O Parlamento Europeu aprovou recentemente uma resolução inédita. Segundo eles, 27 produtos agropecuários que a Europa importa sofrerão sanções se vierem de áreas recentemente desmatadas. A intenção é preservar o meio ambiente, cuidar da crise climática, mas foi muito mal recebida internacionalmente. Em primeiro lugar, porque se trata de unilateralismo. O Parlamento Europeu está tentando legislar em matéria de comércio internacional não é o fórum para isso. A Organização Mundial do Comércio vê suas regras violadas, vai ser acionada, vai ser contestada. Por outro lado, muitos países tropicais veem nisso neocolonialismo. Ou seja, já que esses países tropicais não são bem capazes de cuidar de suas florestas, ou cuidar do jeito que a Europa gostaria, nós vamos fazer uma legislação para que eles a cumpram. Desrespeitando assim a soberania nacional e até as legislações dos próprios países. O Brasil, por exemplo, tem um código florestal muito rigoroso, nenhum país da Europa tem uma legislação tão rigorosa em termos de meio ambiente quanto o Brasil. E essa decisão é para todo o planeta. Ou seja, será que os empresários franceses que desmatam e exploram madeira no Gabão vão respeitar isso? Como é que vai ficar as empresas belgas que exploram e desmatam madeira lá no Zaire? E a borracha, o cacau, que vem da África, também de áreas desmatadas para a Europa. E o caso do café do Vietnã, que em parte vem de desmatamentos, mas que tem acordo de livre comércio com a Europa. Pior ainda é o caso do óleo de palma, tão essencial para a indústria agroalimentar da Europa, lá da Indonésia e da Malásia. O Brasil será pouco afetado por isso, apesar da preocupação de muita gente. 40% da exportação agropecuária do Brasil para a Europa é soja. E desde 2008 a soja não tem qualquer vinculação com o desmatamento da Amazônia. Em segundo lugar está o café. 16% do valor das exportações todo, essencialmente da região sudeste, sem desmatamento. Apenas os bovinos podem ter alguma vinculação com isso, mas isso é uma região no Brasil, ali da Amazônia, que não exporta para a Europa. A Europa tem muitos problemas ambientais. Está queimando carvão, relaxando na proteção de suas florestas, autorizando cortar lenha para enfrentar o inverno, muitos incêndios florestais. Deveria estar cuidando talvez mais dos seus problemas. Tem uma frase do Milor que é emblemática. O sujeito só é sinceramente ateu quando ele está muito bem de saúde.